Hoje galera vamos provar aqui pra vocês mais um combo em parceria com o Jurassic Park do Burger King Galera, são vários produtos e confesso pra vocês que é um dos combos que eu mais gostei do Burger King Na verdade eu acho que é o mais completo Isso é verdade Porque assim, eles sempre trazem várias inovações, várias coisas Só que assim, aqui a gente tem uma embalagem bonita, um lanche bem diferente Um refri, um sorvete assim, completão Mas também o preço foi completo Se você quer saber o preço, se você quer saber se vale a pena Se você é fã do Burger King e do Jurassic Park, uma combinação diferente Tem até um ovo aqui Até um ovo Até um ovo pra me dizer E até um sorvete aqui de dinossauro Uma baba verde, sei lá o que que é isso Então fica até o final do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like Porque nós vamos provar e vamos ver se é gostoso Nós pegamos aqui então o combo T-Rex, galera Ele vem 3 hambúrgueres de carne bovina, grelhados no fogo como churrasco 3 fatias de queijo derretido sabor cheddar Molho verde, exclusivo sabor grelhado, combinado com batata chips crocante Alface fresco, tomate cortado na loja e maionese do BK Achei top! Completão! Começando pela... É... Pela chips que tem dentro Vamos pensar tipo uma Liza ali dentro Exatamente Porque esse aqui é o BK Sauro, né? Sauro Agora tem o... O nosso no Outrex Acho que o nosso é o Outrex, porque é o maior Verdade, o nosso aqui é o T-Rex, galera Porque nós estávamos com uma fome Fome de T-Rex Fome de T-Rex Então ele vem 3 carnes e eu já convido vocês pra nós abrir aqui e ver como que ele é, galera Nossa, ele é um monstro grande, grande, né? É um big, big lanchão, né Margie? Sim, uma coisa que já me surpreendi Diferente dos outros lanches do Burger King Não sei se eles ponharam por Kiki Ou porque é pra ser assim mesmo Sim Olha a grossura dessas carnes Geralmente eles põem aquela fininha de 50 gramas Isso E aqui tipo é o dobro daquela Então é a mesma coisa que tivesse 6 hambúrgueres Vou falar pra vocês que tá muito pesado o lanche Então vale a pena esse combo Vai Nós compramos lá na loja, galera Pagamos em tudo isso aqui R$76 Temos aqui o ovinho Ovo Tem uma embalagem diferente Daí tem o sorvete Mas assim, também R$76 não é pra sempre, entendeu? É, todos são separados O combo contoquei aqui o hambúrguer Sim A batata que tá aí na imagem A gente comeu no caminho Então agora só sobrou essa embalagem aqui zerada, galera Zerada, porque tava muito quentinha E não tinha como não comer Se não ficou desumorso, né? Nós não íamos conseguir nem chegar aqui Não, nós não íamos chegar aqui Nós íamos estar fraco, galera Sem força Sem sustância Sem força pra chegar aqui Tô cagado de fome Abrindo aqui, galera Nós temos alface, o tomate A maionese do BK Embaixo dele vem 3 chips de batata Que tá bem molhada já Então sequinha e crocante Nunca que ela ia ficar O molho verde chama bastante atenção E confesso pra vocês que o molho verde Assim é uma cor bem viva Bem viva Eu vou pegar aqui e vou dar uma olhadinha Pra ver que sabor que tem esse molho Passa pra me ver Parece aquele do fenda do biquíni Passa aí o dedo pra você ver É de churrasco? Uhum, de churrasco Ele tem gosto de ruffles de churrasco Na verdade, aquele da fenda do biquíni Era de defumado E esse daqui é de churrasco Eu acredito sim que esse sabor É o que vai dar pra nós confundir Mas achei bem gostoso E intercalando as carnes aqui, galera Nós temos cheddar Então tem 3 carnes bem grandes E o cheddar intercalando as carnes Essa combinação promete ficar bem gostoso Tá bem derretidinho E o molho é saboroso? Hum, vamos ver Eu vou provar logo A combinação ali do cheddar com o molho verde Que é tipo de churrasco maravilhoso Muito bom, muito, muito bom Sabe o que eu achei? Não sei Parece um lanche caseiro Ele não tá parecendo um lanche industrializado Tipo o Burger King Ele tá parecendo um lanche caseiro Então você pegar só o molho verde pra lamber Que ele fica delicioso demais Não tem como não se sujar Porque assim, tá muito molho Nossa, nota 10 Ele é um lanche muito grande Pra mim, nota 10 no lanche Agora, galera Nós temos aqui o nosso ovo de dinossauro Esse ovo de dinossauro aqui Ele vem numa embalagem de plástico Vocês não conseguem saber o que que ele é Mas ele é uma embalagem de plástico Ele vem bem bonito por fora Então, assim É uma coisa pra colecionar É pra você guardar Pra você colocar na estante Diferente Assim, é legal Legal? É legal Bem louco Com certeza eu vou guardar Sabe o que que eu já pensei Que eu vou guardar aqui dentro? Rabicó Piranha Tudo É verdade Ele serve pra você até guardar coisas, né? Guardar coisas Então abre ele pra nós ver O que que tem aí dentro Ah, ele vem no saquinho, né? Ele vem no saquinho, galera Mas a ideia é o que? Você tirar do saquinho E colocar aqui dentro Pra você ter ele assim Como se fosse dentro do ovo mesmo Esse daqui Como que é o nome daquele que tem? É Ah, é o T-rex mesmo, né? Eu acho que é o T-rex, né? Tem a mãozinha curta É, a pessoa quando é muito barbeira na direção A gente chama de bracila Aqui, não sei onde vocês moram Mas aqui é bracinho Que a pessoa anda assim Com os bracinhos Parece que tem o braço curto De T-rex, né? Pequenininho Eu me esqueci Tirando esse detalhe, galera Vamos experimentar Vamos aqui experimentar Essas nuggets Em formato de dinossauro, né? Isso Imaginação fértil Vamos provar Hum É o mesmo O mesmo nugget Só que foi cortado Em formato de dinossauro Que dá um aspecto diferente, né, galera? Ele fica assim Mais chamativo Ainda mais vindo nessa embalagem Tudo Top Adorei Apesar que eu amo Dinossauro, né? E o Jurassic Park É um filme assim Diferentão, né? Pra todo mundo Eu achei massa esse carrinho O carrinho daqui É muito legal Pra você levar o lanche A batata Tudo diferente, né? Hum O molho tá muito bom Tá muito bom E agora? Se tivesse esse molho assim Bisnaga pra molhar o nugget Seria perfeito Nossa, imagina se viesse um potinho de molho verde pra comer com o dinossauro Adicional Agora, beleza O molho verde do lanche tem gosto de churrasco E o molho verde do sorvete tem sabor E a calda do sorvete, né? É isso Será que vai ter diferente? Porque ela tem uma calda verde, galera Nós fizemos a imagem principal pra vocês Assim que a gente saiu do restaurante E aqui ele não tá tão derretido, tá, galera? Ele não derreteu tanto É, aqui do jeito que tá ele não derreteu tanto Tem também esse, como que eu posso dizer? Esse biscoito aqui em cima, né? Então ele vem esse biscoito escrito Jurassic Park Parece uma bolachinha bem gostosa Carimbo, né? É com casquinha de cascão mesmo Isso, de cascão lá atrás dele Dá pra ver que é tipo um cascão Bem diferente E a calda dele é verde Que sabor que vai ter? Não sei Vamos dar uma mordida nessa casquinha? Então dá pra nós ver Essa casquinha é boa O resto vai ser bom Hum, bom Maravilhoso Hum Hum Tem um ventinho gostoso Bom Agora eu quero ver essa calda Eu vou pegar muita calda Vamos experimentar a calda Hum Que sabor que você acha vai ter a calda? Ai, de morango eu acho Morango verde? Eu acho que vai ter sabor de limão De limão? É, verde E aí que sabor que tem? Ó, pega a casquinha que você gosta Conseguiu identificar? Você tá certo Limão? Limão Nossa, pior que eu não tinha visto galera O que que era Tem sim por ser verde, né? Na verdade é um meio docinho Não é muito ardida Ele é meio doce, né? Mas pega só a caldinha e dá uma limbida Pra você ver Não é limão Nossa, eu sabia que eu não consegui identificar Também não Parece calda de morango Vou ter que falar Morango verde? O sabor parece Eu achei calda de morango Só que até quando eu peguei um verdinho E me deu uma limbidinha Parecia um limãozinho Morão com limão Não consegui identificar Nem eu Nem eu Galera, tá gostoso Eu vou falar que eu como Merece uma nota 100 E esse hambúrguer aqui salvou Se vocês forem pegar só com uma carne Talvez não seja a mesma experiência Mas esse com três carnes aqui Tá bonito O T-rex tá da hora Ele não parece um lanche industrializado Ele tá assim Parece lanche da bodeguinha, sabe? Isso Lanche caseiro E as embalagens tão bonitas Tão diferentes Então vale a pena É um combo que chegou assim Que arrasou com os outros Diferentes do Homem-Aranha Essas Bob Esponja Eu achei esse o mais legal O mais gostoso Vem batata chips Vem o molho verde Então ele ficou diferente O sorvete aqui A cobertura tá gostosa Tudo tá gostoso Então nota 10 Nota 1000 Nota 1000 pra mim também Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Porque terça e sexta Sai vídeo novo aqui no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E tchau